Aí eu sou lindo, aí eu sou lindo, chega pra cá Carros e consórcios, todas as marcas no seu lugar Aí eu sou lindo, aí eu sou lindo, chega pra cá Carros e consórcios, todas as marcas no seu lugar Se você ainda não pode fazer coisas grandes, faça pequenas coisas com grandiosidade Pense nisso, bom dia Salvador, eu sou Ailson Lino E esse é o programa Carros e Consórcios, começa agora Olá galera, estou aqui na casa da Hyundai, na grande Coreia de Salvador Na Avenida Paralela, pra falar de futuro pra você Futuro que já é presente, tá aqui pra vocês, ó A Icar, da Kaoa Treasury, seminovo, você pode fazer o consórcio dessa máquina aqui Completamente elétrico e não gastar um centavo de combustível Carregou na tomada, já foi E tá na garantia total, é seminovo, você pode comprar através do consórcio Pagando apenas R$ 1.200 por mês Esse é o valor da parcela do consórcio E por falar em consórcio, você pode comprar o seu carro através do sistema consórcio Dando o seu carro de lance, qualquer que seja ele, tá? A gente dá troco, você reduz o valor da parcela ou diminui o tempo Tá precisando de dinheiro? Damos troco também Agora você tem que tomar iniciativa Quem chega na frente, bebe água limpa, quem espera, nunca alcança Sem vendedores estão aí apostos, esperando a sua ligação O Fred, você já chegou? Como é que você tá, rapaz? Pega isso, tudo bem, irmão? Tudo na paz E essa bota daqui, cara? Rapaz, pois é, o futuro chegou ao nosso consórcio Já pode comprar carro elétrico através do consórcio? Já pode, sim Com a parcela aí de R$ 1.200, você já consegue ter aquisição desse carro pra você Simples, rápido, objetivo, como eu sempre falo, é isso Só com RG, comprovante de residência e e-mail e o valor da parcelinha já entra no nosso consórcio E pra quem quer um carro seminovo, ainda combustão, por exemplo Vamos falar de um HB20 hatchback seminovo, a parcela é a partir de quanto? Uma parcela é a partir de R$ 750,00 E o que você precisa pra ele fazer o consórcio? O que você exige na hora? RG, CPF, comprovante de residência, seu e-mail e o valor da parcela pode ser no cartão de crédito e outra Na nossa promoção agora com a Black Friday, você ainda tem desconto na sua parcela Agora me diga uma coisa, Fred, hoje com a globalização da tecnologia, da informação A gente também faz consórcio online? Com certeza, com certeza, totalmente online, totalmente online Você envia os seus dados, nós jogamos no sistema, enviamos o boleto pra você e seu consórcio já está apto Sem contar, galera, que você fazendo consórcio aqui com o Fred, sou um de nossos vendedores Você está concorrendo um super prêmio semanal de R$ 25.000 E essa grana a gente já pagou pra 500 pessoas O próximo pode ser você Desde quando você está pensando em comprar um carro ou trocar o seu carro E está hesitando, está vacilando, está deixando o tempo passar e perdendo dinheiro? Se tivesse feito um consórcio há um ano atrás, certamente você estava bem mais perto da contemplação E oxalá, se não tivesse já sido contemplado para o sorteio ou o lance Já que os grupos, quando eles envelhecem, os lances caem e fica muito mais fácil de você comprar Vamos lá, Fred, para quem quiser comprar um carro agora através de você, do consórcio Com você, tem que ligar para você, como é que faz? Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 98386-9381, Fredson Mendes É do consórcio aqui em Carros e Consórcios que tem todas as marcas no seu lugar Galera, toda vez que bate um insight, que um sonho, chega até você um desejo, uma vontade, um anseio O que é que você faz? Quando ele é bastante distante do lugar que você está Você acha intangível e deixa de lado? Ou vai ao encontro daquilo que você deseja? É uma pergunta Todos aqueles que sonharam e acreditaram na trajetória até chegar ao pódio Conquistaram todos aqueles que achavam que era intangível O sonho pereceu, morreu Qual é a sua então? É sonhar e ir ao encontro ou sonhar e deixar que os outros realizem? Pensei nisso Olha que máquina está aqui para você, um Volkswagen Estou falando de um Comfortline, o sedã médio mais luxuoso da categoria Virtus é uma máquina Eu sou adepto do carro, do carro sedã Porque eu acho que é mais charmoso, mais bonito, mais imponente E com a tecnologia de ponta da Volkswagen Inclusive essa nave que está aqui do lado É também a nossa concessionária Você pode comprar esse Virtus através do consórcio sem juros Pagando R$ 850 mensais E quando você quiser fazer o consórcio É simples, ou você liga para a gente Faz tudo online Ou solicita um dos nossos vendedores Como a Shirley Vem para cá Como vai? Você está bem? Ótimo Agora a gente está sem microfone, a lapela Podemos falar à vontade, gesticular Exato Que maravilha Consórcio hoje é a bola da vez Está todo mundo comprando, está todo mundo fazendo Quais são as facilidades para que esse telespectador que está aí no ar Nos assistindo possa te procurar fazer um consórcio? Olá meus queridos telespectadores Vantagens tem muitas Imagina só você comprar o seu carro sem estar pagando juros Você programar a compra do seu veículo Decidir valores de parcela Definir prazo Exatamente a autonomia que você merece ter No momento da aquisição do seu veículo Shirley tem uma coisa que As pessoas que Não querem carro Mas querem garantir um futuro Guardar dinheiro Estão fazendo consórcio Pra retirar Exatamente Em espécie Ele ganha a correção Ele ganha o aumento do carro E com certeza quando tirar o dinheiro Está super atualizado Pra você Que quer fazer uma poupança Faça no consórcio Isso vale a pena né? Vale a pena Programar a sua aposentadoria Pensar em alavancar os seus recursos financeiros A melhor proposta que existe hoje no mercado Cresce muito mais do que CDB, CDI E sem nenhum risco Com certeza é o consórcio E aqui nós temos diversos planos Que com certeza vai atender vocês Vai participar do seu orçamento E mais no futuro Você vai ter maior gratidão Em receber esse recurso Pra poder pensar E investir mais ainda em você Sem contar que todos os nossos vendedores Assim como ela São todos autorizados Tem acesso à fábrica E você faz o consórcio Diretamente com a fábrica Portanto não existe nem vacile Quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera nunca alcança Vem pra aqui com o Shirley Fazer consórcio em... Exatamente Fala comigo através do telefone 719-9139-5553 Tô no Instagram também Acompanho o meu trabalho Posso lhe atender em qualquer lugar do Brasil Nosso consórcio é nacional Podemos lhe atender de qualquer lugar Vamos fechar negócio Valeu galera Carros e carros e consórcio Todas as marcas aqui no seu lugar Galera você que gosta de informação Quer viver sempre bem atualizado Quer viver sempre bem atualizado E os últimos acontecimentos Você ser um dos primeiros a conhecer Me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Ailson Lino E você programa sua própria contemplação no consórcio da fábrica Tudo isso é possível? Tudo isso é possível É um consórcio com prazo determinado 60 meses Um grupo de 300 pessoas Por exemplo Dentro dos 60 meses Dos 5 anos Vamos entregar todos os carros E que dia você vai tirar o seu? Senta com o vendedor E programa sua retirada Tá? A Thais é especialista em contemplação Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem Parabéns duas vezes Obrigada A primeira Porque vendeu bem A segunda Que eu soube que você foi contemplada No sorteio Foi Exatamente Você fez uma cota E você foi contemplada? Na primeira Conta pra galera então Que você é pé quente Boa galera Tudo bem Então trago pra vocês Pra aqueles clientes Que falam Que o consórcio demora De ser sorteado Não tem valor Pra ofertar lance livre Então a sua chance chegou Meu cliente Confiou no trabalho E foi contemplado Na primeira Assembleia E de sorteio Não perca mais tempo O momento é agora Condições incríveis Final de ano Aproveite Que é a melhor hora Pra você tirar o seu carro Comigo Final de ano Tá chegando Thais Existem ainda grupos Que as assembleias Vão acontecer Em novembro E em dezembro Quer dizer então Você pode fazer uma programação E o cliente já tá de carro Ainda este ano Com certeza Tudo depende de você Trabalho com grupo novo Grupo em andamento Trabalho de forma individualizada E respeitando o que você procura Então se você quer contemplar Chegar em 2024 De carro novo Carro na mão Tenho as melhores condições Dentro do consórcio Sem pagar juros Então meu amigo Minha amiga Esse é o melhor momento Fala comigo Meu número tá aqui abaixo 719-8135-5542 A emoção toma conta da Thais Até o telefone Ela fica assim meio Embargada aí A voz pra sair Mas a Thais tá aqui A câmera do QR Code Ó Thais Você aponta o seu celular Você pode ligar Mandar um WhatsApp E fala com a Thais Eu quero fazer um consórcio Com a Thais Ela vai te atender Ou pessoalmente No teu endereço Ou você vindo aqui Ou online Você decide Porque aqui tudo pode Carros e consórcios Todas as marcas no seu lugar Meu amigo Hoje um mix de oferta De automóveis No mundo E também no Brasil É claro Tá cada vez maior E às vezes confunde O nosso cliente né Que carro eu compro Que carro eu devo comprar Qual é a marca Qual é o modelo Ó Mas você que gosta De SUV Tá aqui ó Nissan Kicks 2020 90 mil reais 1.150 por mês No consórcio Só tem 49 mil Km rodados É um carro versátil Bacana Econômico Tá na garantia Mas se quer uma SUV Mais robusta Tá aqui ó Nossa querida O nosso querido Querido Creta O Creta É do HB20 As mulheres adoram o Creta Os homens também gostam É um carro Espetacular Versátil 1.250 reais Esse daqui Semi novo 1.850 reais O zero quilômetro Mas se você quiser saber Tudo sobre carro O consórcio Acessa lá Me segue no Instagram Aí o som lindo Tem muita coisa bacana Eu espero você Quero falar com o Tayana Bom dia Tayana Tudo bem? Tudo bem Você é grande assim Ou eu que sou pequeno É Eu sou grande Olha que minha Bacana Não falou que eu sou pequeno Falou que ela é grande Tudo bem com você? Tudo bem Para fazer um consórcio Hoje o que é que precisa Minha querida Fala Hoje para você que quer dar início É o seu consórcio Você precisa do comprovante de residência Um documento com foto E você já consegue dar início O valor da primeira parcela também E você já consegue dar início É o seu consórcio Nosso consórcio é o consórcio nacional de fábrica É o Chevrolet Você pode pegar o seu carro aqui comigo Ou particular Nossa carta é livre Livre como você Na hora de escolher o consórcio com a Tayana Você pode fazer o consórcio de um carro semi novo De um carro novo E programar a sua contemplação Com certeza O sol tem depende da sorte Você pode programar através do lance Que inclusive pode usar uma parte da carta Até 15% Pode usar o carro também dele Que está no lance Você pode fazer a troca com troco Como é essa troca com troco? Como é? Você traz o seu carro usado E sai com um carro novo A gente avalia o seu carro E você oferta o seu carro como lance Mas se ele não for contemplado Ele vai ficar sem carro? Não A gente só troca esse carro Mediante a contemplação Troca de chave Chave vem e chave vai Isso Troca com chave Então vamos lá Se você tem um carro Que vale 50 mil reais Você vai dar 30 de lance Foi contemplado Te dou 20 de troco Você me entrega o carro de 50 E leva o de 100 Zero quilômetros É assim mesmo É dessa forma Se não for contemplado Vai para o carro para a casa de volta Com certeza E para fazer o consórcio agora O que é que precisa da Taiana? Precisa do documento Consórcio Comprovante de residência E o valor da primeira parcela Você já dá início ao seu consórcio Não precisa comprovar renda agora? Quando for contemplado sim Agora não precisa? Agora não precisa Mas quando for contemplado sim E se ele tiver uma renda que não seja compatível Ele pode botar um fiador? Pode sim também É fácil 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 demais Então chama a galera para fazer o consórcio Vem para cá fazer um consórcio comigo Taiana 9288 3758 E tem também a minha rede social Que é Taiana Hyundai Segue lá Acompanha meu trabalho Que vocês vão gostar Carros e consórcio Todas as marcas aqui no seu lugar No seu lugar Galera uma vez o poeta falou assim ó Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Você sonha com um carro E fica só para você Quando você acorda e não põe em prática Tá aí Vai deixar o tempo passar As oportunidades voarem Toma iniciativa rapaz Quem chega na frente bebe água limpa Toma iniciativa moça Quem chega na frente bebe água limpa Quer fazer no consórcio A partir de 580 reais mensais Sem juros Você liga para cá Um dos nossos colegas vai até você Versátil, tranquilo Conversando Conversa amistosa Familiar Você diz quanto quer pagar Como quer pagar A partir de quando Programa, entrada do seu carro Retirada É tudo bacana Junto você e o irmão Faz uma cota Cada um paga uma parte Arracha você marido e mulher Pai e filho Mãe e filha Marido e mulher Amigo e amiga Arracha o consórcio Vem pra cá Bora conversar Pra saber mais de como você fazer Nada melhor do que chamar Os nossos representantes Emanuele Olá, eu sou bom dia Você tem o nome Acertaram Jennifer Condé É isso Jennifer Condé Emanuele E seu nome Que você gosta de ser chamada É Jennifer Emanuele 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 pra vocês Meus clientes Pra ficar mais fácil De lembrar de mim A verdadeira Manu Gordo O carro quer passar Vem pra cá Passa irmão Aquele que tá assim Olha aí Mostra aí Ele quer passar aqui Tá vendo Esse carro tá indo agora Pra onde? Lavar pra entrega No consórcio A gente tá aqui na casa Da Hyundai O programa é assim Tem que mostrar O que a gente tá fazendo Vamos lá Emanuele Pra fazer o consórcio O que a gente precisa Fala pra mim RG, CPF, comprovante de residência E primeiro valor de parcela Você inicia seu consórcio A distância ou presencialmente Quer dizer Então o que você pode fazer Ele lá na tua casa Ou você na casa dele Ou melhor Ele na casa dele Ou você na tua casa Sim Online Porque no celular Sim, com certeza Podemos fazer 100% online Ou então Você que prefere Ter o contato com o vendedor Eu posso ir até o conforto do seu lá Te atender presencialmente Pra gente iniciar o seu consórcio Isso é melhor do que pescar aquário Não é não? Claro Na minha época Que eu carregava a pasta Era aquele cadernão Com carbono Você lembra? Agora Emanuele Fala que é só do celular Tudo online Que tempo bacana Não é Emanuele Que tá vivendo O mundo digital hoje Traz essas facilidades Pra gente Pra poder realizar o seu sonho E seu objetivo do carro próprio E pra fazer um consórcio Um carro semi novo A partir de quanto paga? 580 mensal Você consegue iniciar o seu consórcio Quer dizer Dá 3 Dá 2 Vezes 3 6 Menos de 20 reais por dia Menos de 20 reais por dia Compre um carro Na garantia É Qualquer um consegue Que maravilha E se você não quiser A Hyundai Pode comprar outro carro qualquer? Pode sim A gente trabalha os semi novos Aqui com multimarcas Você compra onde quiser Inclusive na mão de particular Agora comprando aqui Você tem a garantia total Da loja E essa descontração Minha e da Emanuele É assim que trabalha É assim que ela vai te visitar É assim que vai te atender aqui Agora toma iniciativa Que chega na frente Bebe água limpa Que a gente espera Não que alcança Ligue agora pra Emanuele Vem fazer consórcio aqui Em carros e consórcios Todas as marcas no seu lugar Emanuele Emanuele Emanuele